A tua empresa é como se fosse um bebê. O bebê tem vários tipos de choro, né? Ele chora porque ele tá com fome, ele chora porque ele tá com sono, ele chora porque você tem que trocar a fralda dele. Então, a empresa é como se fosse um bebê e ela chora. E você tem que saber identificar esse choro pra você dar aquilo que ela precisa. Enquanto você não dá aquilo que a tua empresa precisa, ela continua chorando. Ela chora como? Ela chora com falta de lucro. A falta do lucro é o principal choro da sua empresa. E aí você trabalha pra caramba e você não vê dinheiro. Então, é assim que ela chora. E a falta de lucro pode ser falta de processo, pode ser precificação errada, pode ser você não tá colocando dinheiro suficiente nela, não tem recurso suficiente, pode ser um monte de coisas. Agora, uma das coisas, o que que traz lucro, né? Tem algumas coisas que trazem lucro. A primeira coisa é, aumento de ticket médio traz lucro. Talvez a precificação da tua empresa esteja errada. Você tem que aumentar o preço ou colocar outros produtos pra vender, além do teu produto, fazer upsell, cross-sell, pra que você aumente o teu ticket médio. Uma outra coisa que traz lucro é aumentar a quantidade de clientes. Talvez o que você precise é aumentar investimento em anúncio. Eu não sei ainda, tá? Eu tenho que pegar mais dados da tua empresa pra entender isso. Mas talvez seja você investir mais em anúncios. E pra isso eu tenho que ver se o teu ROAS, o teu retorno sobre investimento em anúncio, ele tá positivo, tá acima de um ou não. Então, aumento de clientes. Você vender de novo pros clientes que você já tem. Isso aumenta lucro, porque você não tem o CAC, você não tem o custo de aquisição do cliente, porque você já adquiriu esse cliente, só você vender de novo pra ele. E a última coisa que aumenta lucro e que pouca gente pensa é diminuição do custo da venda. O que é o custo da venda? Toda venda tem um custo, né? Não sei se você já fez a imersão, né? Toda venda tem um custo. E eu explico isso na imersão. Deixa eu só explicar aqui, pra botar todo mundo na mesma página. Quando você faz um anúncio de uma revista, por exemplo, você, digamos que você faça um anúncio de mil reais na revista. E esse anúncio de mil reais te trouxe uma venda. Aquela venda te custou mil reais. Entendeu? Se você, através daquele anúncio, você consegue duas vendas, então você gastou mil reais pra ter duas vendas. Isso quer dizer que cada venda te custou quinhentos reais. Se o ticket médio do teu produto é oitocentos reais, quando a tua venda te custou mil reais, você teve prejuízo na venda. Nem estou falando de imposto, custo fixo, a comissão do vendedor. Esquece. Estou falando só do custo ou prejuízo na venda. Agora, quando você fez duas vendas a partir de mil reais, o que aconteceu é que o custo de cada venda foi quinhentos. E se o teu ticket médio é oitocentos, o ticket médio é maior do que o custo que você teve na venda. E daí você teve lucro na venda. Algumas vezes, o que você tem que fazer é diminuir o custo da venda. E só isso já te daria lucro. E o que é diminuir o custo da venda? Você aumentar o nível de persuasão, então você investiu mil reais na revista. E esses mil reais te trouxeram dez leads, dez quase clientes. Então, se eles te trouxeram dez quase clientes e você vendeu para um deles, você teve 10% de conversão. Mas se você aumentar o teu nível de persuasão, você vende para dois deles e não para um só. O que aconteceu? Você dobrou a tua receita, logo você diminuiu pela metade, você cortou pela metade, você cortou pela metade o teu custo da venda. E talvez com isso você já fique lucrativo. Eu tenho que ver os teus números para entender onde que está de fato, qual é o tipo de choro que a tua empresa tem. E se você não identifica isso, ela continua chorando, ela continua não dando lucro, até que você consiga identificar exatamente qual é o tipo de choro, e aí você ou dê comida, ou coloca o bebê para dormir, ou então troque a fralda dele. É isso que vai fazer com que você comece a ter lucro na tua empresa.